Muito bem aqui na França Brasileira, mas acho que antes de entrar um pouco no detalhe do impacto dessa exploração, que é uma atividade sem dúvida de um discurso para a Universidade Marinha, eu gostaria de concordar um pouco com o que o Cândido falou e dizer que o mais importante no dia de hoje aqui nessa mesa de debate não é a gente ter razão, mas sim a gente ter oportunidade de refletir e debater sobre a exploração de petróleo no Brasil. E infelizmente, desde que a gente descobriu, desde que o Brasil descobriu as novas reservas de pré-sal, não houve tempo suficiente para debater esse assunto com a sociedade civil. Então, acho que desde o início, quando foram descobertas essas novas reservas, e quando a exploração de petróleo no Brasil tem crescido bastante, principalmente a exploração offshore, que hoje representa 90% da exploração no Brasil, a gente tem acompanhado muita discussão a respeito dos coelhos e a sua distribuição, o nome da nova empresa, como será feita a distribuição desse recurso através do campo social, mas como tem sido discutido a respeito do impacto que essa exploração vai trazer para as comunidades costeiras, para a sociedade, qual é o impacto disso globalmente, afinal, as eleições não têm fronteiras, e qual é o impacto que isso traz para a biodiversidade marinha, e qual é o valor que tem essa biodiversidade, esses arquivos que estão nos costeiros. Então, acho que mais do que a gente ter razão num momento como esse, eu acho que esse momento é muito válido para a gente poder trazer, num fórum social mundial, o debate entre a sociedade civil. E eu acho que no caso do Brasil, a gente também não pode perder de vista as nossas potencialidades. Então, acho que a gente não pode se cegar diante de uma missão de exploração, sem mesmo prestar atenção nos potenciais que o país, o Brasil, tem hoje em dia, como a gente pode ver nas energias renováveis, eólica, solar e violência. E esse diálogo também não foi feito com a sociedade. Obviamente, eu não vou aqui também falando de partidos políticos. A gente está aqui para discutir qual é o modelo de desenvolvimento que a gente quer para o Brasil, e a gente, eu diria, a sociedade civil. A exploração de petróleo de choque cresceu bastante nos últimos anos. Ela representa, como eu disse agora há pouco, 90% dessa exploração ocorre em áreas marinhas. Áreas dessas que já são muito pouco protegidas. A costa brasileira representa a maior diversidade biológica do planeta, devido às nossas características propitais. Então, uma alta biodiversidade de reciclos de corais, uma alta biodiversidade pesqueira, uma alta biodiversidade de mamíferos marinhos, uma alta diversidade de ecossistemas, dunas, costões rochosos, praias, praias arenosas. E esses ecossistemas, hoje, são colocados sobre o risco dessa exploração, dessa atividade de petróleo na costa brasileira. Eu acho que a gente precisa, de fato, avaliar melhor as nossas alternativas, nesse caso, geopolíticas. A gente tem registros na costa brasileira de áreas que são tão importantes pra biodiversidade, que, de fato, a gente deveria ter, hoje, um ordenamento territorial marinho. Como a gente pode discutir sem a gente entender quais áreas seriam aptas ou quais áreas seriam não aptas à exploração petroletária no Brasil? Um caso bastante emblemático, que o Rio de Janeiro tem trabalhado há mais de três anos, é a região do Parque Nacional Marinho dos Obrólos. Pra quem não conhece, é um dos primeiros parques nacionais marinhos criados no Brasil, que foi criado em 1983, é uma das regiões onde estão localizadas a única área de reprodução de baleias de partes no Atlântico Sul, é uma região bastante importante pra reprodução dessa espécie. É a região onde fica o maior recife de corais também, de todo o Atlântico Sul, e hoje existem algumas empresas que já ganharam concessão, que já tem blocos de petróleo, e aí não só pela Brás, empresas também estrangeiras, empresas também privadas, a gente tem ali blocos concessionários pra OGX, do Arre Batista, a gente tem ali a Teto Brás, a gente tem ali Shell, a gente tem a Vale, que inclusive hoje foi premiada como a pior empresa, a gente tem... A gente tem empresas como a Perenco, que opera junto com a empresa do Arre Batista, e todas essas empresas já concessionadas pra explorar petróleo numa área que é considerada pelo Ministério do Meio Ambiente como sendo extremamente alta pra conservação da biodiversidade. Então, eu acho que isso é uma discussão de políticas públicas. Ao mesmo tempo, dentro de um mesmo governo, o Ministério do Meio Ambiente libera concessões pra exploração nessa área, e o Ministério do Meio Ambiente libera as concessões numa área já considerada por eles próprias como extremamente importante pra conservação. Então, eu acho que existe uma discussão do ordenamento territorial marinho que precisa ser feita, e essa discussão não entrou ainda no debate energético no Brasil. A outra discussão que eu acho muito importante de ser feita hoje aqui também é qual é o futuro que a gente deseja pro Brasil. A gente tá num momento aqui, numa oportunidade do Paro Social Mundial, onde se discute se um outro mundo é possível, eu acho que esse debate tem que ser feito também pro investimento em combustíveis fósseis. Então, cerca de 70% de todo o investimento feito no setor de energia no Brasil hoje, ele é destinado à exploração de combustíveis fósseis. E aí, eu pergunto pra gente discutir hoje aqui, se esse dinheiro, se esse investimento não deveria ser feito como uma opção tecnológica, pra gente começar a seguir rumo às energias limpas e inováveis. Eu acho que hoje não tá mais em discussão se a atividade de petróleo é uma atividade de risco ou não. Ela já se prova como uma atividade de risco. Hoje a gente não tá mais aqui pra discutir se o aquecimento global é uma realidade ou não. Ele já é uma realidade. E independente dele ser uma realidade ou não, da opinião de pesquisadores variados, a gente tem que discutir aqui três grandes controvérsias, três grandes setores. É o setor econômico, o setor político e o setor tecnológico. Então, às vezes a gente, observando um pouco a relação dos outros países, eu começava com o Cândido, agora pouco antes da gente começar a nossa mesa, existe o pré-sal também nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não estão fazendo a opção tecnológica de explorar essas reservas ultra-profundas, as quais necessitam de um alto investimento pra retirar esse petróleo de baixo da camada da terra, mas sim eles estão fazendo a opção de comprar esse recurso natural do Brasil, e sim fazer as opções tecnológicas deles sentido as novas energias, as energias limpas. Então, eu acho que a gente tem que avaliar melhor se o desenvolvimento que a gente quer pro Brasil é, sim, um desenvolvimento baseado em combustíveis fósseis, ou se a gente quer, assim como os demais países que já estão fazendo, investir em novas energias, em energias limpas. Para isso, eu também acho importante a gente pensar em misturar um pouco a escala do tempo. Então, a gente tem uma exploração de um pré-sal que vai demorar, a gente está investindo esse dinheiro, são 670 bilhões de reais, pra gente conseguir tirar esse recurso natural de baixo da terra, e esse pré-sal vai se tornar comercializado, vai se tornar de fato um produto no Brasil ao longo dos próximos 10 ou 20 anos. Será que, depois de a gente ter feito todo esse investimento, essas sondas e profundas, essas estruturas que a gente está trazendo para a poça brasileira, elas não se tornarão mais um elefante branco na poça brasileira? Porque, de fato, o combustível fósseis não será mais necessário? Ninguém vai mais ter o interesse em explorar esse combustível fósseis? Então, eu acho que isso também tem que ser parte do nosso debate. Queria acrescentar também, dentro dos meus últimos 10 minutos, que o propício, no final do ano passado, lançou um relatório, que acho que foi circulado pra vocês, é um relatório do mapa, pra quem não pegou, tem aqui embaixo, que é chamado Cagolo do Petróleo e também é nosso. Porque a gente aqui não fala apenas do risco dessa atividade petrolífera, que se mostrou completamente possível com o acidente da chefe, e eu nem preciso ir muito longe pra região do Preçado pra falar de vazamento. Ontem mesmo eu recebi a notícia do Truda, que mora aqui na região, com o vazamento na região de Tramandari. Então, a exploração de petróleo, ela é uma operação insegura. A gente não tem, o governo brasileiro ainda não conseguiu colocar na mesa um plano de contenção, um plano de segurança, um plano de contingência pra essa questão dos riscos, dos vazamentos, mas o problema não para por aí. A gente tem também a questão da emissão desse petróleo. Então, o petróleo, ele virá contribuir até 2020 com 40% das emissões nacionais. Então, acho que esse problema, ele não é só um problema do nosso governo, ele não é um problema só da sociedade civil, ele é um problema de todo mundo, porque ele ameaça não só a biodiversidade, como ele também ameaça o nosso futuro na terra. E aí, eu acho, durante a campanha eleitoral, foi muito debate voltado em utilizar o pré-sal como uma plataforma política. E muitas vezes ele foi ser considerado, foi chamado de um cliente premiado. Eu acho que pra mim, o cliente premiado é aquele que a gente paga um real, a bota da esquina, e ganha com ele um milhão. Se a gente está investindo 670 bilhões, e ainda não sabe se a gente vai ter de fato tecnologia suficiente para explorar, e se de fato depois ele vai se tornar um produto necessário ao mundo, ou se o mundo está se preparando, ou conseguir um economia de baixo carbono, eu acho que o bilhete premiado não é de fato o nome que a gente tem que dar para essas novas resíduas minerais que estão encontradas no Brasil. E pra encerrar aqui um pouco do que eu já coloquei, eu acho que a gente precisa encarar, se não me for colocado, eu tenho um debate pra fazer, e que a gente tem que de fato discutir como que vai ser feita uma economia de baixo carbono. Eu acho que a sociedade civil tem que fazer parte desse debate, e é só com informação que de fato a gente parte pra ação. Então, eu aproveito pra estimular o debate entre vocês, e a reflexão de que tipo de futuro que a gente quer pra nós, e pras futuras gerações, e aproveito também pra convidar vocês a estarem com a gente, com outras organizações da sociedade civil, Brunis, Sociedade Mata-Plântica, as organizações locais aqui da região, que vão estar amanhã na região de Tramandaí, pra documentar e protestar com a segurança do petróleo, contra o risco que isso traz pra uma praia como a Tramandaí, visitada por muitos peranistas na sábado do verão. E aproveitando esses cinco minutos, eu queria também falar do outro material que a gente lançou ano passado, que é o Geografia do Conflicto, que a gente também está distribuindo hoje, que mostra não só do ponto de vista de emissões, ou quanto que esse petróleo está emitindo, mas mostra também qual é o risco que isso traz pra diversas espécies da diversidade marinha. Então, a Brogios, eu acho que é um caso especial, uma região especial, mas a gente tem outros regentes da costa que também já vão ser impactados. O ano passado, em 2008, foi criada a Área de Proteção Ambiental Literal Paulista, e a gente tem aqui participando do debate com a gente, o secretário municipal Pabllo, obrigada por estar presente, onde é uma região também fora da exploração petrolífera. Então, é uma área de proteção ambiental criada, sem dúvida, porque a região merece uma proteção, mas é também uma região onde a gente tem um conflito muito grande com a indústria petrolífera, pelo fato de ela estar ocorrendo em uma área de arquitetura de cidade. Então, de que forma a gente vai...